Maraêro, maradeiro, maradeiro Você já viu o céu se abrir, o tempo parar, o vento surgir Você já viu o sol brilhar, transcender o seu olhar Você já viu uma flor crescer dentro do seu coração Você já viu um sorriso simples, uma criança nascendo enfim Você já viu o amor surgir Você já viu o amor As coisas ficam cheias de luz Parece que o infinito saiu do lugar As coisas ficam cheias de luz Parece que o infinito saiu do lugar Você já viu a chuva cair, desenhando sobre o mar Você já viu o amanhecer, pássaros a cantar Você já viu árvores dançando, brincando com as sombras Você já viu a lua sorrindo, o silêncio da noite tímida Você já viu o amor Você já viu o amor As coisas ficam cheias de luz Parece que o infinito saiu do lugar Parece que o infinito saiu do lugar Você já viu o amor Você já viu o amor Você já viu o amor A cor da minha alma Você já viu o amor Você já viu o amor Você já viu o amor Uma estrela que não para de brilhar Você já viu o amor 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 Uma estrela que não para de brilhar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Te amando para sempre Em qualquer lugar Em qualquer lugar Onde você estiver A estrela Vai estar Vai estar com você As coisas Ficam cheias de luz Parece que o infinito Saiu do lugar A estrela A estrela Te amando para sempre Em qualquer lugar Em qualquer lugar Feliz ano novo Um beijo Um abraço Tudo de bom Tudo de bom